E é com imenso prazer que recebemos também a ilustre presença da nossa Secretária de Saúde, a Graziele, que vem juntamente com toda a classe médica, profissionais da área de saúde, para a inauguração do Núcleo Avançado Millennium, proporcionado pela nossa Santa Casa de Bragança Paulista. E que vai falar pra gente, né Graziele, do prazer, da satisfação, nós vemos tamanha estrutura como essa, mais uma vez disponibilizada a toda a população da região. Com certeza, acho que é um prazer estar aqui compartilhando com a Santa Casa, da inauguração do Centro de Diagnóstico Millennium. É um centro de diagnóstico que foi pensado pela estrutura da Santa Casa Saúde, que é a unidade de medicina suplementar, mas que também poderá servir para a Secretaria de Saúde, através da extensão do convênio que a Secretaria de Saúde tem com a Santa Casa, para a realização das terapêuticas de diagnóstico. É um prazer enorme estar aqui, foi uma cerimônia belíssima, o local é adequado, o local acho que vai prover para os nossos munícipes e para a região uma qualidade de excelência em saúde. E como deve ser bom para você, como secretário, né, poder contar com mais essa estrutura, através desse convênio tão importante da Prefeitura com a Santa Casa, proporcionando, não só aos moradores de Bragança Paulista, mas de toda a nossa região, uma assistência médica de qualidade como é a que se encontra na nossa Santa Casa. Imprescindível, acho que a Santa Casa crescendo, o município cresce, o convênio amplia, são mais serviços que nós podemos contratualizar com a Santa Casa. Neste próximo convênio que nós estamos celebrando, a gente já incluiu a ressonância magnética, como mais um exame para ofertar para o SUS, para a população de Bragança. Então, a estrutura de saúde do município crescendo, a saúde como um todo, ela cresce. E fala um pouco para a gente sobre o momento da saúde da cidade como um todo. Como é que está se desenvolvendo? Estivemos há pouco tempo também inaugurando mais um núcleo do Complexo Municipal de Saúde, né? E fala para a gente como é que está indo isso, como é que está a saúde de Bragança hoje. É, a saúde de Bragança, ela não está diferente do que está a saúde do Brasil como um todo, né? A gente tem alguns facilitadores no município, acho que essa parceria vindoura com a Santa Casa, nós ainda conseguimos estruturar mais serviços, né? Nós tivemos, como você disse, inaugurando a unidade da Ípica, mas nós passamos por dificuldades, como o Brasil vem passando de financiamento, sobretudo o financiamento da média e alta complexidade, a baixa da arrecadação do governo federal, o que de fato repercute negativamente, né? Nós estamos sobrevivendo, eu acho que a gente ainda, o essencial, a gente consegue prover para os nossos munícipes, e vamos aguardar aí essa troca de ano, esse novo orçamento, para a gente replanejar as nossas ações e cada vez fazer mais, melhor e adequando as necessidades orçamentárias. Assim esperamos e desejamos a você uma gestão cada vez melhor, cada vez mais feliz e mais realizadora. Porque para todo profissional de saúde, a maior realização é ver as pessoas com saúde, estarem de bem com a vida, estarem gozando da plenitude do bem mais precioso que é a saúde. E essa missão que lhe coube, né? De ser a secretária municipal, num momento de turbulência financeira que o país atravessa e que refrate também no nosso município, né? Mas o mais importante é que é nesse momento que as pessoas fazem a diferença, que as pessoas se superam e mostram ao mundo do que são capazes. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho e pela sua presença aqui nessa noite, viu? Obrigada, Orlando. Obrigada, Espaço. Eu acho que é nesse momento que a gente se fortalece. Não é fácil fazer gestão com pouco recurso, mas eu acho que nós estamos tendo um saldo bastante positivo. E eu deixo para os nossos internautas, para o nosso público, um bom ano, um ano de paz, um ano de muita conquista e com certeza ano que vem a gente possa dar o melhor da nossa saúde para a nossa população. Se Deus quiser, Graziele presente na noite de inauguração do Núcleo Avançado Milênio, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista.